A flores imortais, não é só na letra, não é amor de carnaval E aí pessoal, vamos para a terceira parte da vida do Eduardo Costa Isso aí gente, vocês que estão desse lado aí Sabia que nessa época daqui, já começava Eduardo Costa Obter destaque com a música Coração Aberta Em 2003 lançou o CD Eduardo Costa, seu primeiro da carreira Em 2004 gravou o segundo álbum acústico A partir de então, já se apresentando em shows de médio e de grande porte No interior do Brasil, Eduardo lançou um disco por ano No boteco, em 2005, que consagrou as músicas Tô indo embora Diz para o meu olhar Você só me faz feliz, que é uma releitura da dupla Adalberto e Adriano Também gravada por João Paulo e Daniel Nos bares da cidade, que é a canção do Rick Renner O CD foi produzido por Fabinho Costa E contou com a produção de Marcos Abajut e Renatinho Ramos nos teclados O piano, Paulo Davi, no baixo, Léo Pires e Fabinho Gonçalves Na percursão Em 2005, Pele, Alma e Coração Que foi produzido pelo maestro Pinóquio De 2006, consagrou as músicas Toneladas de Paixão A vida tem dessas coisas Canção antes gravada por Leandro e Leonardo E que sofrimento é esse? Ainda em 2006, realizou uma participação especial No DVD de Chico Rei e Paraná Cantando a música Coração Aberto E também a música Tranque a Porta e Me Beija E esse foi o final da terceira parte Sabia que eles gravaram com Chico Rei e Paraná também? Não, não sabia Pois é, gente E logo a gente volta aqui para a terceira parte da vida do cantor Eduardo Costa Um abraço a todos Fiquem conectados Já falei pra você